Olá, hoje eu vou continuar com aquele tema que eu falei no vídeo anterior sobre a penitência na Páscoa. Então, para quem não viu o vídeo anterior, eu respondo a seguinte questão. É possível, nós devemos ou podemos fazer penitência durante o tempo pascal? Mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho com uma outra pergunta que também normalmente me fazem. Sobre a penitência, o jejum, na verdade a abstinência de carne na sexta-feira. Durante o tempo pascal, nós fazemos ou não fazemos abstinência de carne? Em primeiro lugar, para quem não sabe, muitas pessoas não sabem, muitos católicos nunca foram formados neste assunto. A igreja, a Santa Igreja nos pede, nos ordena, melhor dizendo, fazermos abstinência de carne. Todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência. Inclusive, as sextas-feiras do tempo pascal. Por quê? Porque mesmo celebrando o Cristo ressuscitado, nós não podemos esquecer que Cristo morreu na cruz por nós. Não devemos esquecer a paixão de Jesus, a dor, o sofrimento de Jesus para nos salvar. Ele ressuscitou, é verdade, mas Ele foi crucificado, Ele se ofereceu por nós na cruz. Então, esta lembrança nunca deve passar do nosso coração, da nossa espiritualidade. O contrário também é verdade. Mesmo durante o tempo da quaresma, por exemplo, todos os domingos nós celebramos a ressurreição de Cristo. Os domingos da quaresma não são domingos de penitência. Não são domingos em que a igreja nos recomenda fazer jejum ou uma penitência pesada, porque Cristo ressuscitou. Então, essas duas coisas, elas nunca se excluem. Nós sempre estamos celebrando o Cristo ressuscitado, mas este Cristo ressuscitado se ofereceu por nós na cruz. E quando nós estamos celebrando o Cristo crucificado, nós temos a convicção, a certeza que Ele ressuscitou e por isso também nós nos alegramos. Então, durante o tempo da Páscoa, nós também fazemos penitência nas sextas-feiras, com exceção da sexta-feira da oitava da Páscoa, porque durante a oitava da Páscoa, nesses oito dias em que nós celebramos a ressurreição de Cristo, nesses dias são considerados liturgicamente como um único domingo. Então, do domingo de Páscoa até o domingo da oitava, é como se fosse um único domingo em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Inclusive, o evangelho da missa de todos os dias é o evangelho da ressurreição de Jesus, ou uma das aparições do Cristo ressuscitado. Ao ver esse vídeo, você pode me dizer, me questionar, Mas, padre, eu não sabia que nas sextas-feiras eu era obrigado a fazer abstinência de carne, era obrigado a fazer penitência. Bom, se acalme, né? Ninguém é culpado por não saber uma coisa, mas agora você sabe, todas as sextas-feiras nós devemos, temos a obrigação de fazer abstinência de carne em memória da paixão de Cristo, um mínimo, pequeniníssimo sacrifício em memória da paixão de Cristo, em memória do sacrifício de Jesus na cruz. Porém, atenção, isso é muito importante, aqui no Brasil, se você está assistindo esse vídeo no Brasil, se você é brasileiro e mora no Brasil, os nossos bispos nos dispensaram da abstinência de carne, contanto que, não é que é dispensado totalmente, nós façamos uma outra penitência no lugar da abstinência de carne. De preferência, é um ato de caridade. Então, na verdade, não é uma dispensa, é uma comutação, uma troca. Então, nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, nós fazemos alguma penitência. Então, você pode, por exemplo, passar a sexta-feira offline. Eu tenho um amigo meu, que mora na Itália, um italiano, que ele declarou que na sexta-feira é sempre offline. A sexta-feira offline. Ele não liga Wi-Fi, não liga a internet em nenhum modo. É uma coisa bem interessante. Então, é uma sexta-feira que você pode fazer visita aos idosos. É uma sexta-feira que você pode ofertar algo aos pobres. Quando eu era criança, na minha cidade, onde eu morava, lá no Nordeste, eu morava em Mossoró. E uma coisa interessante. No comércio, nas sextas-feiras, passavam as pessoas pedindo esmolas. E elas chegavam e diziam assim, o jejum, vim pegar o jejum. Eu achava interessante aquele negócio. Ela veio pegar o jejum, mas está com a sacola de comida. Olha só a sabedoria, a tradição. Pelo menos naquela cidade. Eu não sei se na sua cidade tinha algo parecido. Hoje em dia, as nossas tradições cristãs foram quase todas dizimadas. Mas nem faz muito tempo. Eu não sou tão velho assim. Essa semana, no próximo dia 17, eu faço 45 anos. Por que as pessoas passavam no comércio pedindo esmolas? E dizendo, vim pegar o jejum. Por que? A abstinência de carne, desse alimento nobre, até um pouco mais caro, não é somente deixar de comer. A igreja nunca entendeu somente como uma privação de algo para mim. Mas algo que me leva a amar mais a Deus e amar o próximo. Então, o mais correto, o mais adequado seria eu substituir a carne que eu iria comer ou o valor que eu iria comer naquele dia de carne, digamos 5 reais, 10 reais, 15, sei lá, não sei. Substituir aquilo. Aliás, faço aquela abstinência, faço aquele sacrifício. E aquele valor ou o equivalente em outros bens, eu oferto aos mais pobres. Aqueles que não têm condições de comer carne. Aqueles que não têm condições, às vezes, de comer bem em nenhum dia da semana. Veja como a sabedoria da igreja sempre leva em consideração o amor ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo. Nunca estão dissociados. Por isso, você pode, sim, substituir a sua abstinência de carne da sexta-feira. Ou quem faz jejum também, né? Tem pessoas, a igreja não obriga, mas algumas pessoas seguem a tradição, inclusive uma tradição muito antiga, de fazer jejum na sexta-feira. Você pode também fazer jejum na sexta-feira durante a Páscoa. Ou você também pode substituir esse jejum por uma obra de caridade, especialmente para com os mais pobres. Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante para o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, mostre para outras pessoas. E se você não é assinante, assine o nosso canal para que você sempre possa receber esses vídeos, essas formações. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aí nos comentários, que eu vou tentar responder na medida do possível. Deus te abençoe. Está rindo de mim, é? Continuando. E aí E aí